Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você faça por mim Não tem cheiro nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você faça por mim Não tem cheiro nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você faça por mim Não tem cheiro nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouco te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você faça por mim Não tem cheiro nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar Tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Aê, 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 aê Sou duro se você me der amor Menina do mar, menina do mar Menina me leva Menina do mar, menina do mar Sou filho da terra Meu, meu Sou filho da terra